Fala, Petson, boa tarde pra você, meu querido, boa tarde pra todo mundo que nos assiste, nos ouve na nossa rede de comunicação nessa semana, especialmente sendo transmitido o programa Olho Vivo, direto da nossa querida capital, João Pessoa. Enquanto isso, meu caro Petson, é isso mesmo que você adiantou aí. Enquanto isso, aqui no sertão do estado, as prefeituras começam a cancelar as festas públicas de carnaval com bandas. Só no Vale do Piancó, na região do Vale do Piancó, primeiro foi o prefeito de Conceição, Samuel Lacerda, que anunciou o cancelamento do carnaval com bandas em praça pública. O prefeito explicou que o município está impedido de gastar recursos com eventos por causa de um decreto de calamidade pública que foi emitido após o rompimento do açude da comunidade roçado, que causou muito estrago na zona rural. Samuel Lacerda diz que já tinha acertado com várias bandas para o carnaval, mas após o rompimento do açude e a situação de calamidade, cancelou a festa. A única coisa que vai ter em Conceição é um paredão de uma carreta que, segundo o prefeito, já havia sido contratada pelo município desde o ano passado. Portanto, contratos, segundo ele, que foram feitos antes do decreto de calamidade, podem ser cumpridos. Após, não pode ser feito contratos com festas. Por isso, somente essa carreta vai tocar. O prefeito disse que, inclusive, quem tiver paredão pode até pensar num encontro de paredões. Enfim, vamos ouvir e assistir o que o prefeito Samuel Lacerda falou sobre essa situação de calamidade. Em emergência e calamidade pública. E com isso, a gente fica impedido de ter alguns gachos, que são gachos com festividade. Então, a gente já estava com negociação com diversas bandas, com uma banda chico inteira. Inclusive, seria a atração principal, era Felipe Amorim, onde estávamos, já em contato com sua assessoria, estávamos fechando para que ele pudesse tocar como atração principal do carnaval de Conceição. Mas, infelizmente, teve esse aumento da barragem e a gente não teve condições de fechar esse contrato e nem podemos com nenhuma banda. Lucas Blomes também iria vir para a Conceição, nós tivemos que teriam várias outras que nós estávamos em negociação. Mas, quero dizer que não é bom. Esse decreto é obrigatório a fazer, mas a gente não pode ter gastos. Mas os gastos que nós já tivemos, a gente pode manter, que seriam no paredão. Em dezembro, nós fechamos o contrato com o paredão da carreta exibida, que, inclusive, tocou, esteve presente, se apresentou aqui no ano novo de Conceição. Então, no carnaval, a gente já fechou os quatro dias com a carreta exibida. Ela vai se apresentar em Conceição. Vai ser aqui, novamente, onde sempre tem, onde já é a tradição de Conceição, em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Solano do Sena. Esse gasto nós já tivemos, a carreta já estapalha, já existe contrato, nós já pagamos desde o ano passado. Então, não são gastos novos. Então, a gente vai manter isso aí. Todos os blocos vão participar, poderão participar, vão sair na Avenida, fazer sua festa onde quiser. Então, quero deixar todos tranquilos, que não é uma proibição para que ninguém possa sair. Não, cada bloco vai poder sair na Avenida, vai poder fazer suas apresentações, tudo o que quiser e o que precisar. E a gente vai ter a apresentação única e exclusiva do paredão, da carreta exibida. E todos os outros paredões que quiserem também participar de Conceição, inclusive tem uma turma aí com os paredões, que querem fazer o encontro de paredão antecipado em Conceição, a gente também já permitiu, já liberou, vai ter. E a única questão que não vai poder ter são as bandas, porque infelizmente a gente não pode ter esse gasto diante da tragédia que nós tivemos. Mas, se Deus quiser, se Deus permitir, Nossa Senhora nos ajudar e vai olhar por nós, vai nos ajudar, o São João vai estar aí e a gente vai trazer muitas abrações para que todos vocês possam curtir e tenham um belíssimo São João, tá bom? Então, fiquem aqui com Deus, um forte abraço, muito obrigado. A diretora do Vale do Piancó, que anunciou o cancelamento do Carnaval, foi Ibiara. De acordo com uma nota oficial assinada pelo prefeito Nenivaldo Barros, o cancelamento foi motivado também por decreto e por falta de orçamento suficiente. O prefeito justifica que o equilíbrio financeiro e a manutenção da folha de pagamento dos servidores são prioridades. Eu vou ler aqui o que diz a nota da Prefeitura de Ibiara. Vimos, através da presente, informar que não serão realizadas as atividades carnavalescas no município de Ibiara no corrente ano de 2024, por impedimentos legais constantes na Lei 587-2023 e no Decreto 03-2024. Como é de conhecimento público e incontestável, a gestão sempre valorizou o calendário cultural do nosso município. Entretanto, a responsabilidade fiscal também é uma marca de nossa gestão. De modo que, pensando no equilíbrio financeiro, foi tomada a presente decisão após a realização de reuniões e análises com os setores técnicos da Prefeitura. Entendemos a importância para a economia do município, que tem sua atividade impulsionada pelo calendário cultural. Dessa forma, buscaremos, no decorrer do ano, manter o calendário festivo para que o comércio possa ser incentivado, assim como a manutenção das nossas tradições. Agradecemos a compreensão de toda a população e seguimos firmes trabalhando para o bem de nossa população, adiantando que, muito em breve, teremos anúncios de mais investimentos para o bem-estar da população. E essa foi a nota da Prefeitura de Ibiara, confirmando que não vai ter carnaval com banda no município. Por enquanto, Conceição e Ibiara, por motivos semelhantes, no Vale do Piancó, anunciando cancelamento das festas carnavalescas. A gente volta amanhã, direto da redação do Portal Diário do Sertão, com mais notícias. Um abraço, pede-se, até amanhã.